Goiás é um importante produtor de ovos de galinha. Aqui no estado, tem granjas espalhadas pelos quatro cantos. Prova disso é que a produção goiana cresceu mais de 2% em 2022 e chegou a 217 milhões e 100 mil dúzias. É muito ovo! Esse volume coloca Goiás na nona posição do ranking de maiores produtores entre os estados e o Distrito Federal, respondendo por 5,3% da produção total do Brasil. Os dados são da edição de junho deste ano do Boletim Agro em Dados da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CEAPA. Todo mundo sabe, mas a gente lembra que o ovo é muito importante para a alimentação humana. Além de ser nutritivo, é um ingrediente fundamental na receita de diversos e saborosos pratos, como massas, pães, bolos e doces. Mas quando a gente vai no supermercado, bate uma dúvida danada. Na prateleira, tem ovos brancos e vermelhos. A cartela com 30 unidades da casca branca sai em média por R$ 27,09. Já os ovos vermelhos são em menores quantidades nas gôndolas e estão por R$ 30,95 por 30 unidades. Isso significa que existe diferença de preço, mas a gente quer saber o motivo de alguns ovos serem brancos e outros vermelhos. Basicamente, essa diferença ocorre principalmente por conta de uma substância que é presente nas galinhas que têm essa aptidão de colocarem os ovos na coloração mais escura. Essas galinhas, no momento da postura, fazem com que o ovo fica imerso em uma substância, e quanto maior a concentração dessa substância, mais na tonalidade avermelhada ou marrom, esse ovo vai permanecer. Agora que a gente entendeu que a cor dos ovos é influenciada pelas características genéticas da galinha, e que o valor nutricional é o mesmo desde que vindo de poedeiras de granja, mas quantos ovos devemos comer diariamente para ter uma alimentação saudável? Os estudos sugerem uma média de 2 a 3 ovos por dia, mas essa quantidade pode variar, porque é muito individual, varia de pessoa para pessoa. Tem gente saudável e ativa, por exemplo, que consome pouco mais de 3 ovos por dia sem problema algum. Mas o ovo é um alimento que pode perder facilmente. Aí vem a pergunta, como saber se o ovo que vende no mercado está bom para o consumo, considerando esse calor intenso no Centro-Oeste? Na hora de comprar ovos, o consumidor deve estar atento principalmente à data de produção e validade, que está aqui, logo na embalagem. Geralmente, da postura até a validade, os ovos variam, então, de 30 a 60 dias. Muitas pessoas acabam optando por acondicionar os ovos na geladeira. Refrigerado, o prazo de validade é muito maior, mas os especialistas orientam. Não é recomendado deixar o ovo na porta da geladeira, que pode perder por causa da variação de temperatura ao abrir e fechar o refrigerador. É claro que procuramos uma nutricionista para falar sobre esse alimento amado por muita gente. Não tem muita diferença nutricional. A diferença vai ser mais na penugem da galinha. No caso, as pelagens brancas vão dar ovos brancos e quem tem as pelagens vermelhas, pretas, vai dar o ovo vermelho. Mas, nutricionalmente, não tem diferença. Eles são iguais. E o de granja, comparado com o ovo caipira, esses ovos têm diferenças nutricionais? Sim. O ovo caipira vai ter mais beta-caroteno, sendo assim, vai ter mais vitamina A. Os adeptos a dietas radicais em academias utilizam os ovos como fonte de proteína. Mas qual a diferença do ovo para a carne, nutricionalmente falando? Quando a gente está consumindo o ovo, está consumindo em torno de 50 gramas de frango. Além de ser uma proteína barata, a quantidade dele também para a substituição de carne vai ser tranquila. Se a gente fosse comparar com carne vermelha, seria de 35 a 40 gramas, dependendo do corte de carne vermelha. Se fosse comparado ao leite, seria em torno de 250 ml de leite. Então, a gente está consumindo proteínas de forma diferente, só que barata. O ovo pode ser oferecido para todas as idades? Tem alguma restrição, por exemplo, para criança, algo assim? Crianças têm que ter uma introdução de ovo de forma devagar, porque tem algumas crianças que, quando é super exposta ao ovo, pode gerar alergias. Então, o ovo vai ser oferecido devagar. Começa primeiro com o ovo cozido, tira a gema, dá só um quarto da clara, depois vai introduzindo um pouco mais de clara e depois pode ir dando aos pouquinhos um pedaço da gema, até conseguir dar um ovo inteiro. Dessa forma, a criança vai ter menos chance de desenvolver alergia a ovo. Uma coisa é certa, o ovo tem vitamina A, proteína, colesterol bom e tudo o que faz bem à saúde. Mesmo assim, é preciso consumir com moderação. O ovo é uma proteína barata, então ele vai estar ali para substituir a carne, se for necessário, e também para fazer um complemento da alimentação. Além disso, ele faz uma regulação de colesterol do nosso corpo, então ele reduz o LDL e aumenta o HDL. HDL é o que a gente chama de colesterol bom e o LDL é o que a gente chama de colesterol ruim. O ovo é saudável? Muito saudável e é um alimento que deve ser consumido no dia a dia.